Malandra a mente Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandra a mente Malandra a mente Malandra a mente Malandra a mente